Coragem, pessoa corajosa. O que é coragem? Domínio do medo, resistência ao medo, mas não a ausência do medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso é dominado pelo medo e o corajoso domina o medo, mas também tem medo. Coragem, o que Deus falou para Josué três vezes, ser corajoso. Não disse para ele, ser espiritual. Nós confundimos muitas coisas, irmãos. Nós achamos que o mundo da vida de um crente é só o espiritual. Não tem mundo biológico, não tem mundo psicológico, não tem mundo sociológico. Vai ver Deus, Deus, não é profeta não, Deus. Ser forte e corajoso. Não falou nenhum elemento espiritual, depois ele vai falar. Mas ele fala dos elementos humanos mais do que o espiritual. Josué, ser corajoso. Você vai ter medo, mas enfrenta, encare. Porque a coragem, você vai derrubar o medo. E o medo não vai te paralisar. Porque uma das coisas mais terríveis do medo é a paralisia do nosso potencial. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito séria. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado, é o mesmo Deus que peleja com você hoje. Não tenha medo do gigante. Obrigado. Obrigado.